A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 245 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo médio, técnico e superior. O concurso público tem o prazo de validade de dois anos, contados da data de emissão do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.